Finalizou pouco, né, Jim? É, vou dar pouco, deixa eu ver se tá se movimentando bem. Wellington Nem! Mas não tá chegando, chutando em gol. Lá vem o Fluminense com o Wellington Nem do jeito que ele gosta, na velocidade, toca na direita, Bruno. A devolução, o Wellington Nem bateu pro gol! Gol! É do Fluminense! O Wellington Nem!